Então, agora, depois de fortes emoções vividas aí no livro de Atos, nós vamos começar as cartas, e vamos começar pela carta aos Romanos, que é a carta que está na sequência aí. Você deve notar que a sequência cronológica das cartas, a ordem cronológica, ou seja, a ordem que elas foram escritas, não é a ordem em que a encontramos na nossa Bíblia em língua portuguesa. Então, Romanos não é a primeira carta que Paulo escreve, e nem é logo depois que ele está em Roma, ali, em Atos capítulo 28, que inclusive ele estava ali ainda, né? Então, os momentos que essas cartas serão escritas serão diferentes, a sequência é diferente, e nós temos um curso no Instituto Alvo chamado As Epístolas de Paulo, Panorama das Epístolas de Paulo. Você que já fez o Panorama dos Evangelhos deve considerar fazer também esse Panorama das Epístolas de Paulo. Então, nós vamos analisar em ordem cronológica, na ordem que elas foram escritas, comparando, inclusive, com o momento em que algumas dessas igrejas que estão citadas, ou que são, recebem as cartas, elas são formadas. Algumas dessas igrejas que recebem as cartas, elas foram fundadas por Paulo, a maioria delas, não todas, mas a maioria. Então, é interessante você fazendo essa contextualização histórica. Eu recomendo que você acesse lá o Panorama das Epístolas de Paulo e faça esse curso. Agora, a Carta aos Romanos é uma das mais importantes, doutrinariamente falando. A Carta aos Romanos é a base ou a sistematização da doutrina da justificação pela fé. Você que é protestante, se você é protestante, já deve ter ouvido falar da Reforma. O que foi a Reforma Protestante? Foi justamente um protesto de um grupo de cristãos em relação à restauração desta verdade. Nós somos salvos apenas pela fé, nós somos justificados por causa da fé, não por causa de obras que a gente faça. E a Carta aos Romanos foi, por exemplo, a carta que levou Lutero a redescobrir essa doutrina. Uma carta importantíssima e vamos, então, às suas divisões. Então, vamos chamá-lo de a Carta da Justificação, porque ela vai, então, sistematizar essa doutrina tão essencial ao cristianismo. Então, primeiros capítulos, 1 a 3, vamos encontrar ali o homem sem Deus, o pecado e seus efeitos. Você vai encontrar a descrição de quem realmente é o ser humano no seu pecado. Não interessa se ele é judeu, se ele é gentil, se ele é bárbaro, se ele é grego. Todos estão encerrados debaixo do pecado, que todos pecaram e não há ninguém que busque a Deus. E isso vai ficar muito evidente. É uma fotografia do ser humano sem Deus. Nos capítulos seguintes, de 4 a 8, nós vamos encontrar, então, a salvação de Deus, a exposição da justificação e os efeitos que causa no homem, as bênçãos da justificação. Como é que Deus nos torna justos em Cristo, independentemente das nossas obras, do nosso cumprimento da lei, da nossa moral, qualquer coisa assim. Então, primeiro, o homem sem Deus, depois a salvação de Deus. E aí, nos capítulos 9 a 11, nós vamos encontrar a soberania de Deus, que é a base da justificação. Deus não nos justifica por causa dos nossos méritos. Deus não nos justifica porque a gente faz alguma coisa. Deus justifica porque ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Então, dentro dessa linha da justificação pela fé, Paulo vai mostrar a soberania inquestionável de Deus. E aí, nos capítulos seguintes, do 12 até o 14, a vida com Deus, que é o resultado da justificação. Então, o homem sem Deus, a salvação de Deus, a soberania de Deus e a vida com Deus. Bom, a gente sempre ressalta que essa é uma proposta, é uma sugestão de divisão para você acompanhar à medida que você vai lendo e se situar melhor. Você pode fazer outras, há outros estudiosos que fazem de outra maneira, mas essa é apenas uma sugestão. O meu comentário, o meu destaque, enquanto você lê essa carta aos romanos, é que todo cristão que quer evangelizar, quer falar de Jesus para alguém, precisa conhecer muito bem essa carta. Você não precisa ser um teólogo, um douto, cheio de sabedoria, conhecer as línguas originais, etc., se você souber isso melhor, mas não estou falando que você tem que estar nesse nível, mas você tem que ler essa carta várias vezes, porque essa carta é uma apresentação das bases do evangelho. Quando você lê esses capítulos todos, você fica com a nítida impressão de que o ser humano sem Deus é nada. E reconhecer isso é a primeira necessidade que o homem tem para poder ser salvo. Paulo vai destruir os argumentos da religiosidade, da moralidade, da tradição, do cumprimento da lei. Ele vai mostrar, não, sem Deus está todo mundo no salvo. E é depois que ele vai apresentar a necessidade de um salvador que nos justifique, que tome sobre si as nossas culpas para que Deus possa nos declarar justos. Então, a apresentação que Paulo vai fazendo nessa doutrina parece até uma espécie de um tribunal, em que você tem lá o acusador, o promotor público acusando, e aí o advogado entra com a defesa e tal, mas no fim das contas, todo mundo se torna culpado diante de Deus, e é só pela solução que o próprio Deus apresenta que a gente pode ser salvo. Se você é um evangelista, você precisa ler e conhecer Romanos. Vai te dar muitos argumentos quando você estiver apresentando o evangelho para alguém. Bom, talvez você nunca tenha lido Romanos inteiro. Agora chegou a sua oportunidade de fazer isso. Vamos ler e vamos nos deliciar com essa doutrina fabulosa da justificação pela fé.